Olha aí, de Moscou, o presidente Jair Bolsonaro tomou conhecimento das fortes chuvas que atingiram Petrópolis, no Rio de Janeiro. O temporal na região serrana do Rio deixou mortos e feridos. Pelas redes sociais, o presidente disse que fez várias ligações para os ministros Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, e Paulo Guedes, da economia, para auxílio imediato às vítimas.